O Live TBR já está de volta, agora a gente vai falar do caso do escândalo da Caixa Econômica Federal. Pedro Guimarães, após perder a presidência do banco, depois de várias e graves denúncias de assédio sexual imoral, vazou hoje, o site Metrópolis divulgou hoje um áudio de uma reunião, em que ele xinga vários funcionários da Caixa Econômica Federal e ameaça punir severamente quem vazar informações de uma reunião. Vamos ver agora e ouvir esse áudio e logo depois a gente volta com os nossos comentaristas repercutindo. Vai deixar de ser ou vice-presidente, ou diretor, ou superintendente nacional, ou gerente nacional. Então, Celso, é pra vocês que o Vreca põe mole. Eu quero isso no detalhe, eu quero os CPFs de todo mundo. Teve também uma outra situação em que Pedro Guimarães, ao se queixar de uma decisão que tomaram sem o conhecimento dele, ele diz que não se importa com a opinião dos subordinados. Vamos ouvir também. E de novo, peguei pra opinião de vocês, que é o que mando. Então, eu não tô perguntando, isso aqui não é uma democracia, é a minha decisão. E agora a gente vai ouvir um outro áudio em que Pedro Guimarães ameaça de demissão os funcionários que tomarem decisões sem consultá-lo. Felipe Retti, agora investigado por festa que teve um open de maconha. O cantor tá sendo investigado e acusado por tráfico de drogas. A gente mostrou na semana passada a foto que foi postada nas redes sociais desse balde cheio da droga. Veja só. A delegacia de repreensão a entorpecentes iniciou a investigação contra o cantor Felipe Retti por tráfico de drogas. O motivo é uma acusação de que o cantor teria dado uma festa open maconha com a distribuição da droga para os convidados. A informação foi inicialmente publicada pelo jornal O Dia e confirmada para a nossa produção pela Polícia Civil. A festa de aniversário do artista ocorreu no Vivo Rio, na Zona Sul, no dia 24 de junho. O cantor publicou fotos de que aparecem cigarros de drogas em um balde. O inquérito foi aberto no último dia 25, sábado. E agora o deputado Arthur Duval, que teve seu mandado caçado depois do envolvimento ali em uma polêmica sobre as ucranianas, ele bateu boca na rua em Londrina, no Paraná, com também ex-deputado que foi caçado. E o vídeo gerou muitos comentários e muita repercussão nas redes sociais. Os dois políticos se ofenderem no meio da rua. Enquanto boca aberta aparece falando ali no microfone, uma mãe, falei, grava o próprio rosto, essa imagem agora, né, e tenta narrar o que estava acontecendo. As imagens que circulam aí nas redes sociais mostram que as provocações, olha isso, terminou com chutes, pontapés, olha o absurdo, meio da rua. E no Rio de Janeiro, a polícia agora investiga a morte de um garçom no trem. O vídeo mostra o momento exato da execução. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o garçom e ex-paraquedista Jairo Jonathan Pedrosa, de 24 anos, foi executado dentro de um trem em Santa Cruz, na estação de Magalhães Bastos, em Deodoro, na zona oeste do Rio. Em seguida, outros passageiros se levantam e saíram apressados do vagão. Nesta quinta-feira, a justiça decretou a prisão temporária de Hugo César, suspeito do assassinato. Outro vídeo que repercute bastante nas redes sociais é o momento em que o Pitbull ataca uma criança. As imagens são fortes. Estava na frente de casa, junto com o irmão dele, que é um pouco mais velho, e esse cachorro que estava solto ali vem para cima do Nicolas. E aí o irmão até tenta socorrer, segura o Nicolas, que tem 10 anos no colo, mas o cachorro continua atacando. Continua atacando e morde a perna do Nicolas. Aí chega um vizinho, começa a bater no cachorro para tentar tirá-lo ali desse ataque, dessa mordida, mas demora muito até o cachorro sair. Com o lançamento previsto para julho, a cantora Beyoncé lançou hoje, aliás, ela divulgou hoje a capa do seu novo álbum, Renascense. Isso deixa os fãs com as emoções ainda mais à flor da pele, a expectativa e a ansiedade para o lançamento. No final de julho, uma mamãe jacaré tomou banho com 11 filhotes em uma lagoa de Belo Horizonte. Olha só essas imagens. O seio era com os filhotinhos nas costas, assim, como se ela fosse uma embarcação e eles andando aí, né, para eles não se molharem aqui nas águas da Lagoa da Pampulha. Bom, a prefeitura disse que faz o monitoramento dos jacarés, tem identificado 20 adultos e 11 filhotes, mas explicou que essa população, ela cresce de forma bem lenta, muito por causa da baixa taxa de reprodução mesmo dos jacarés, mas porque também os filhotes são presas fáceis para as aves de grande porte. Antes do Live TBR encerrar por hoje, a gente vai ver imagens ao vivo de Bauru, em São Paulo. Para lá, nesse momento, fazem 29 graus, a máxima para amanhã lá é 28, tempo aberto, sem chuva. Não dá tempo de mostrar mais nenhuma cidade, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui no Live TBR de hoje. Outras informações continuam agora na nossa programação. Até amanhã, tchau!